A saída do nosso jogador que nos alunos saiu, Jeanacopoulos. Saiu Jeanacopoulos. Também Caragunes. Caragunes tinha sido escolhido. Ataque grego, atenção, cabeceamento, o golo da Grécia. É o golo da Grécia, com 10 jogadores da Grécia a marcar a Portugal. Cátzio Urânis a fazer o golo grego. É inacreditável as facilidades que Portugal deu na defesa para desespero, diria assim, da comissão técnica de Luís Filipe Escolar. É um golo nada esperado. O público reage. Nós também confessamos que não esperávamos um golo grego. Não só pela situação do Superiado da América da equipa portuguesa. Eles eram fáceis. Venetidis e Cátzio Urânis. Venetidis a cruzar e Cátzio Urânis a marcar. Saíram de Sartas e de Jeanacopoulos, que eram os jogadores com um pendor ofensivo. Nota-se na imagem. Não há nenhum jogador grego a não ser no último terço defensivo. É, eu diria que a Grécia foi duas vezes à baliza de Portugal e quase marcavam dois golos. Marcau um e há pouco quase fazia o segundo. Figo, bom cruzamento, a pedir o cabeceamento e o remato. É golo de Portugal. Pedro Pauleta. É um grande golo de Pauleta. Um quarto de hora da segunda parte. Pauleta a fuzilar de Copolini. E que grande festa desse quadrar. E por três vezes levantou bem alto as mãos a festejar este golo de Pauleta. Muita festa também nas bancadas. Pauleta, o primeiro nome português a marcar-se no novo Mário Blanco. É um golo fabuloso e Pauleta a marcar na conta pessoal. O golo 23. Alcançando o Rui Costa e João Pinto como terceiro.